MÚSICA Vamos ir Muito bem, e ai galera tudo legal com vocês? Como de força Horizon 4, a nova DLC Fortune Slag Ou Ilha da Fortuna Vamos lá então Vamos embora ver como esta essa DLC Caraca man A tempestade está chegando Vamos seguir em frente, eu sei de um lugar Bora Que foi? Nada, a largada Bora, caramba Que acha, Beb? Vamos colocar o festival aqui? Sabe como a maré alta funciona, Alex? Vai, vamos seguir em frente Caraca Que DLC maravilhosa Cara Demais essa DLC, cara Ilha da Fortuna Saiu na sexta-feira, se eu não me engano Essa DLC, mano Por conta no Horizon 4 Cara Massa demais, muito massa Um relâmpago Esse lugar é perfeito para o Horizon Caraca, Brug Bora para o festival, né, mano? Olha lá, Lamborghini 2028 Vamos ali, vamos dar uma olhada A carreta virou Vamos ter que fazer um rio para trás Nossa, doce de canto Cara Não tem nem o que falar, mano Vale muito a pena, cara Comprar essa DLC Valeu a pena ter comprado Olha a pena Olha o raio Ih, tá caindo tudo Caraca, brother Galera, vai deixando o like E você que está chegando agora Se inscreva no canal Estamos juntos, mano Vamos embora Caraca 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 Bom, pelo visto Nessa ilha vai ter Desculpem pelo desvio Como estamos indo Tenha um caminho rápido Para o porto Mas talvez você queira esperar Nessa ilha vai ter Muita tempestade Muita lama Vai ser irado, mano Irado Chegamos A ilha da Tudo livre Para a ilha da fortuna Vem embora Aí Fortune Slendon Nova DLC Do Forza Horizon 4 Olá, Luan A ilha da fortuna Te dá boas-vindas Este é o conquistador Da ilha Um torneio novo Que montamos Para definir o piloto Mais rápido e valente Aqui na ilha Passe pelas rodadas De qualificação E dispute na pista A chance de ser aclamado Como conquistador da ilha Bom, em algum lugar Na ilha da fortuna O Festival Horizon Escondeu um baú Com um milhão De créditos não marcados Para encontrar o local Primeiro Você precisa resolver Esta charada Escutem bem O caminhão enorme Pisa que nem um T-Rex De verdade Saia rugindo Pela área de velocidade Nossa, charada Eu não sei Repete de novo Repete Repete Olha, eu não sei Eu não sei Deve ser aquela Mercedes Lá Mas Vou fazer isso depois Vamos aqui Fazer uma corridinha Aqui Vamos dar uma olhada Aqui no mapa Quando for seguro Dê minha volta E retorne Vamos embora Vamos embora Vamos aqui Vamos para a corrida Cara Na moral Está muito bonito Este mapa Aqui Está irado 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 Muito legal Vamos então Cara Estou errando Até o caminho Deixa eu voltar Vou tirar Estas rádios Aqui também Isso não Vai dar direitos Autorais Vamos embora Nossa Muito bonito Mano É muito demais Em 400 metros Curva à esquerda Vamos lá Em 400 metros Curva à direita Eu vou por cima Mas não vou Seguindo a pista Né galera Vou 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 Curva à direita Você chegou ao destino Show Show Vamos então Fazer a nossa Primeira corrida Aqui Na DLC A Ilha da Fortuna Vamos lá Então Vamos aqui Solo Dá pra jogar Com um amigo Também Né Mas Como eu não tenho Ninguém pra jogar Online Eu vou jogar No modo solo Mesmo Vamos lá Eu vou com essa Dodge Ram Carro Bruto Hein mano Isso é bruto Ninguém Ó Caralho Circuito de Cross Country É fã Não Vamo lá Ih Fui Dada a largada Vambora Vamos tentar ganhar Isso aqui Tentar não Vamo ganhar Oitavo lugar Primeira volta A galera que eu tô jogando no controle Eu tô jogando no volante Se vocês quiserem que eu jogue no volante Comenta aí mano Hashtag Joga no volante Aí eu vou jogar no volante Ah já tô começando a fazer merda Já mano Tô começando a fazer merda Já Dei É muito Jamané Boa Comenta aí Hashtag Joga no volante Ou então Hashtag Joga no controle Mesmo É ruim Em geral Vai colocar Joga no volante Cara O volante É bem mais difícil Assim Pode Você pode ver Que ninguém Tá jogando no volante Me forza mano É difícil Até essas galera Que tem canal grande Eles não estão jogando No volante Tô jogando no controle Ah eu falei Ah então eu vou jogar no controle Também Ninguém tá Ninguém tá jogando mais No volante Cuidado aqui pra eu não errar aqui mano E como o jogo tá de noite Eu posso acabar errando aqui O caminho Eu não tô usando mais Aquelas linhas de tração Que fica na pista Eu tirei Esse jogo Esse jogo dá pra você jogar Também No modo Realista Também Pra você jogar Assim Também Tá super de boa Agora Agora Última volta Tô em primeirão mano Só dá o No Gamer Caralho Só foi eu falar Só foi eu falar Só foi eu falar Primeirão Primeirão Eita Metiu os caras lá pra trás Fimando poeira Ah Não 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 Cara Que novo Muito novo Muito novo Muito demais Ah Vambora 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 Caraca Perdi de novo Controle mano Nossa Que zé mané Cara Que zé mané Agora sim Vambora Bora Que zé nossa Vamos Que zé nossa Da animação Aê Mãe 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 Terminou Primeirão E é isso aí galera Essa é a nova DLC Vou trazer vários vídeos Esse é o primeiro episódio Vou trazer mais Beleza Mais vídeos Aqui pro canal Da Da ilha Galera Se inscreva no canal Deixa aquele like bacana Compartilha com os amigos Comenta aqui embaixo Se você quer que eu jogue pelo PC Ou quer que eu jogue Não Pelo volante Ou pelo controle Beleza Tô ficando maluco Forte abraço Valeu Fui